Senhora deputada, eu tenho moral sim e a senhora sabe disso, a senhora sabe que eu tenho moral, não sei se a senhora tem, eu tenho e você sabe muito bem. Os ânimos exaltados, vamos encerrar, pode encerrar a votação, todos já votaram, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar a votação. Eu voto sim, mas não é você que diz. Votou porque eu mandei. Parabéns pelo voto, deputada, parabéns pelo voto. Vou encerrar a votação. Parabéns pelo voto. Está encerrada a votação.